Olá gente, mais uma vez estamos aqui e dessa vez nós vamos falar das formas especiais de adaptação. Formas especiais de adaptação onde o organismo se adapta ao ambiente. Nós temos três classes, ou melhor, três formas claras no vestibular. Camuflagem, mimetismo e aposematismo. O aposematismo você deve conhecer como coloração de advertência. A camuflagem é uma forma de adaptação no qual um organismo se parece com o ambiente, confundindo-se com ele na cor, na forma ou cor e forma. Já o mimetismo, mimetismo nós falamos imitar, ele tenta se aparecer, uma espécie com a outra, a espécie se beneficia por parecer com a outra espécie. E a coloração de advertência, o aposematismo, nada mais é do que uma coloração, onde o indivíduo que nós estamos acostumando ver de uma cor natural. Por exemplo, um sapo, você tem lá um sapo marrom, de repente você vê um sapo vermelho, um sapo verde, você tem um clássico aí de aposematismo. Quando a gente fala de aposematismo, nada mais é do que a forma de adaptação na qual uma espécie exibe cores chamativas. Como acabei de falar, um sapo amarelo e preto, um sapo todo verde, isso é aposematismo. Camuflagem, exemplo clássico, você tem um camaleão. O camaleão vai se camuflar, aparecendo com o ambiente, na cor. Você tem vários tipos, gente, de camuflagem, de mimetismo e aposematismo. Então, ao parecer com a cor do ambiente, você tem uma camuflagem ou um mimetismo? Repare que ele está se assemelhando ao ambiente. Está se assemelhando ao ambiente e está se camuflando. Toda vez que ele se parecer com o ambiente, é camuflagem. Agora, quando ele fala que está um animal se beneficiando em parecer com o outro, aí isso é mimetismo, imitando. A cobra coral verdadeira, a cobra coral falsa. Isso é um mimetismo. Então, são diferentes, gente. A gente não pode esquecer isso no vestibular. Eu preciso, na hora do vestibular, saber a diferença entre camuflagem e mimetismo, que é uma dúvida, às vezes, entre os alunos. Camuflagem, ele se parece com a forma ou a cor do ambiente. O mimetismo, a espécie se beneficia por parecer com a outra espécie. E aposematismo, ou coloração de advertência, tem a ver com a cor do animal. Uma cor que estamos acostumados a ver e, de repente, você está vendo uma cor totalmente diferente do normal. Isso é aposematismo. Ok? Queria agradecer, mais uma vez, a participação de todos. Foi uma só pequena dica. Que dica é essa, Ricardo? Eu preciso saber a diferença entre camuflagem e mimetismo. E lembrando também que temos a coloração de advertência. É só uma pequena dica para vocês na hora de fazer a prova do vestibular. Até a próxima e um beijão no coração. E aí